E aí Nossa, triple Aparece, aparece Triple single Caralho, triple O que eu to fazendo, cara? WTF? Vamos ver de novo na KillCamp, porque Eu só vi um cara, eu atirei e triple Nossa, lindão Cara, lindão Na hora até pensei Que não era triple, tá ligado? Nossa I don't need her, I don't need him What could I do with myself? No one's got this, no one's got that What could I do with myself? Everyone's scared Fala aí, é que é o Dubbo, se vocês viram mais um vídeo World War 2. Dessa vez como vocês podem tá vendo Na tela aí, lançou o update de Natal E tá tendo neve na Earthquarkers Uma coisa que eu achei meio estranha, é que tipo, tá nevando Mas não tem neve no chão Qual que é a lógica de você? Bom, mas enfim, eu não vou nem questionar a lógica Da Sledgehammer, porque É, tem umas coisas nesse jogo Que eu não entendo, mas beleza Eu tô com 5 spydrops de inverno e 1 spydrop raro normal E eu vou abrir aqui, vai que eu tiro alguma arma nova E sim, tem armas novas, tipo, acho que umas 3 se não me engano Mas e não aí, bora abrir aqui Vamos abrir esses do Winter primeiro aqui E bora Vamos lá, tomara que tenha luck nessa merda Vamos ver E salvei o bosta, olha que legal Vamos abrir mais um aqui Rapidão, opa, tem um heróico ali Ô louco, cara Cara, uma STD 44 heróica Aí sim, mano Caralho, nice Vamos abrir mais um aqui Vamos ver Isso mesmo, porra nenhuma Mas eu tirei uma heróica, então eu não tô reclamando Eu tirei uma heróica, tá ótimo Abri outro aqui Opa, tem um heróico ali E... é Não... beleza Agora tem meu último spydrop de Winter aqui, vamos ver o que é Não parece muito bom não Realmente não... não é... é, realmente uma bosta Cara, eu vou aproveitar e vou abrir o spydrop heróico aqui também Por que não? Provavelmente eu não vou tirar nada de muito da hora Mas... é, só veio bosta Só veio merda Como vocês podem ver, eles lançaram uma arma nova nas coleções aqui de Winter Siege Eu tirei duas já Eu já tirei a Ice Peak e a Gilwar Porque eu tinha... salva o suficiente pra montar elas Daí eu falei, ah, por que não, né? Porque elas são meio baratas Por sinal, essa sem automática aqui é bem boa E a Ice Peak é divertida, né? Só uma picareta Mas todo dia eles tão fazendo uma challenge de vitórias pra tirar uma arma nova E eu tô fazendo uma challenge da Stain no momento Mas hoje a challenge que eles tão fazendo é da Ice Peak Só que eu já tenho Então acho que nem vou fazer Sei lá, vou terminar essa aqui Acho que 50 vitórias Falta umas 20, então whatever E também adicionaram o Bundle Topper ali Tipo, é bem... é bem topster o bagulho Aparentemente, sei lá Na atualização de Natal eles também adicionaram um mapa novo aqui Que é o Winter Caretan Na verdade esse mapa já tinha pra quem tem Season Pass, tá ligado? Mas eu não comprei o Season Pass esse jogo ainda Eu pretendo comprar lá pra frente Mas ele é um mapa que eu curto bastante Ele já teve no primeiro COD, no segundo COD No Call of Duty 4 e no Modern Warfare Remastered Por sinal, no Modern Warfare ele é o China Town É um mapa que eu curto pra caralho Eu jogava bastante no PC ele Mas tem gente falando que não curtiu esse mapa Porque tem muitos ângulos E eu até entendo, cara Ele é... no começo ele é meio estranho Porque ele tem bastante ângulos e casinha pra camperar Mas... dependendo do lobby que você cair Ele é bom até Eu retei meu primeiro clipe já nesse mapa Foi só um Quad Feed Não apareceu mais ninguém, infelizmente Mas... é, pelo menos eu retei alguma coisa já Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo, mano Que eu queria agradecer o Vips Eu não sei como fala o seu nome direito Mas, mano, ele fez um final de vídeo pra mim Muito, muito, muito foda, cara Quando acabar o vídeo vocês vão ver como ficou Mas, mano, eu curti pra caralho, velho Eu não tinha pedido nada, tá ligado? O cara chegou, mano, esse aqui é o final de vídeo Daí eu falei pra ele Ah, por que não, tá ligado? Se quiser fazer aí, é mais Daí ele fez, mano Acho que ele ficou até umas 5 da manhã fazendo Porque quando ele me enviou era 5 da manhã parado Não tava nem acordado Eu vi no outro dia Mas, mano, ficou foda pra porra Vocês não estão ligados Quando acabar o vídeo vocês não estão ligados, mano Mano do céu O canal dele vai estar na descrição aí Eu acho que falta 500 skins Pra ele pegar 2 mil Então, quem quiser ajudar e puder ajudar ele aí, mano Vou agradecer pra caralho Ele também vai agradecer, obviamente, né? Mas, cara Ele merece bastante, velho Ele faz um trabalho muito foda Então, valeu aí, Vips, por fazer minha nova outro do canal Ficou muito foda Simplesmente 10, 10 Nossa, o time inteiro tava ali, velho Puta que pariu Eu devia ter me escondido e ter pulado atrás deles, mano Nossa senhora Sabe, mano, eu vou tentar jogar um fifaral aqui Eu não sei se vai achar sala Porque, por algum motivo, o brasileiro não joga fifaral em nenhum momento nesse jogo Eu não entendo porquê Mas, beleza E eu achei uma sala na mesma hora que eu falei que o brasileiro não joga fifaral nesse jogo Mas, beleza, tudo bem Não vou discordar Olha, BR ainda, mano Caralho, não, sério Eu tô muito surpreso que eu achei sala de fifaral, velho Talvez, eu até tenho que dar trickshot no last Se eu pegar last aqui, né Porque eu meio que entrei no andamento Mas, tudo bem Nossa senhora Eu nem acertei esse tiro sem querer, mas tudo bem O que pode dar trickshot nesse jogo é que não tem que o cano fifaral, né Só no Search and Destroy Então, é meio sem graça, assim Se eu acerto trickshot, tá, e aí? Não tem que o cano, ninguém vai ver, só você Mano, por que todo mundo pula, cara? Por que todos os aleatórios pula, velho? Esses jetpackers são muito escrotos Na moral, velho Toda gunfight os caras dão uns 3 pulos E aí morrem Olha isso, mano Qual que é a necessidade, velho? Eu tava de costas, era só o cara ter me matado, tá ligado? Eu vou exploder Ah, eu dou hitmarker de Spinfield Eu consigo dar hitmarker de Spinfield Eu deveria ganhar um prêmio por causa disso, tá ligado? GG GG Filha da... Tinha necessidade de você pular, cara? Realmente tinha necessidade de você pular? Não, eu não tinha Era só você ter atirado em mim e ter matado... Na verdade, se ele não tivesse pulado ali eu teria matado ele, né? Porque ele... Ele tava indo direto na minha mira Mas tudo bem, né? O cara é um lixo humano fazer o quê? Bom, mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo Provavelmente eu vou continuar jogando Fifara Pera aí, eu peguei o play of the game Que que foi? Foi um double kill? É, foi um double kill Pera aí... Eu achei na cabeça do cara, impressão minha Ah, sei lá, mano Não vou discordar Provavelmente eu vou deixar alguns clips no final do vídeo aí Não se esqueça de me inscrever no canal do Vips Porque... Esse final de vídeo aí ficou simplesmente sensacional, cara Vocês vão ver agora aí E é, basicamente isso Se gostarem, deixe seu like Se não gostarem, deixe seu like E... Até o próximo vídeo Peace Out Tchau Tchau